E aí meu povo, eu aqui de novo com vocês, isso mesmo, e vim falar sobre a dupla premiada, o programa de indicação da Avon da campanha 17, isso mesmo. Então, essa é mais uma oportunidade que você tem de adquirir pontos para tirar produtos ou para tirar aquele brinde, aquele prêmio que você quer e, ah, não quer, vende, pega o dinheiro e já entera para comprar aquele produto que você quer, ok? Então, é uma grande oportunidade que a revendedora Avon, que você tem em mãos, né, para estar indicando como que isso funciona. O programa de indicação da Avon funciona da seguinte forma, você indica alguém e ganha, ganha não, conquista 5 mil pontos. O que é que eu posso tirar com esses 5 mil pontos da Avon? Eu posso estar resgatando o ventilador, que é esse aqui que eles estão anunciando, né, que eles estão como sugestão de premiação. Lembrando, gente, que ele tem, essas premiações da Avon, lá eles têm dois tipos de voltagem, a de 110 e a de 200 volts. Então, é muito importante que quando você conquista o seu prêmio, você vai lá, quando for para resgatar, você sempre informe a voltagem, fique atento à voltagem, porque lá no site do meu mundo Avon, que quando você é revendedora, quando você entra, você já adquire essa oportunidade, né, você já tem a sua página, onde você vai entrar com sua senha, né, e lá vai estar meus incentivos, lá tem dizendo a voltagem que você vai solicitar, ok? Isso para qualquer tipo de eletrônico ou eletrodoméstico que tenha lá, tranquilo? Então, alea, mas hoje em dia está muito difícil indicar, ninguém quer. Então, vamos pensar pelo seguinte fato, nós executiva de vendas, que eu sou executiva de venda, nós temos que estar cadastrando constantemente pessoas, ok? E se a gente fosse pensar, se a gente nem estava mais no posto, que essa é uma das metas bem mais arrojadas que a gente tem, né? Então, assim, tá, é difícil, ninguém quer, mas vamos tentar? Vamos fazer o seguinte, você participa daqueles grupos de WhatsApp, certo? Então, você vai lá colocar, sempre existe alguém ou alguém que você ache que não é tua cliente também, né, porque ninguém aqui quer comprometer a tua venda, mas eu creio que isso não compromete venda de ninguém, é uma oportunidade que tu vai oferecer para as pessoas, né? E aí o quê? Vai e coloca lá, é, faça o seu cadastro na Avon. Leia, eu vou ter que fazer o cadastro da revendedora? Não, a pessoa que se interessou, você passa esse contato para executiva ou para gerente de vendas e é muito importante, fique no pé da pessoa, né? Fica ali acompanhando com a pessoa e diga, olha, coloque o meu registro como indicante, porque eu quero ficar acompanhando. E aí você sempre fica entrando no site do Meu Mundo Avon para realmente estar lá, porque a partir do momento que você indica, fica lá, você pode estar lá acompanhando, né? Aí fica lá, pontos a liberar, né? Então, é muito importante que você fique atento a isso, tá? Para que não cause erros, porque com erros é bem complicado. Então, assim, é, mas o que que vai acontecer de fato? Como tudo vai funcionar? Você postou em um grupo de WhatsApp, você postou no seu Facebook para os seus amigos, no Instagram, enfim, de alguma maneira, é, ligou para o contato, fez uma linha de transmissão com possíveis pessoas que possam estar entrando, né? Então, o que você vai fazer? Você vai procurar gerente ou passar o contato dessa pessoa, que é a pessoa que vai resolver, né? Mas essa pessoa que você indica tem que ficar em média seis campanhas, tá? Colocando consecutivamente uma atrás da outra. Dezessete, dezoito, dezenove, vinte, um, dois, a partir da terceira, que aí dois, a pessoa vai ver realmente se a pessoa apagou tudo direitinho, né? Porque aí, vamos dizer que lá para a campanha quatro, esses pontos já vão estar disponíveis para você. Lembrando que não é obrigatório você tirar somente, resgatar somente esse ventilador. Mas você pode estar resgatando outros objetos que também valem cinco mil pontos. Pode ser as pranchas, que pode ser duas chapinhas, pode ser a cafeteira, pode ser o conjunto de vinte peças em cerâmica, pode ser uma sanduicheira, e assim, tem vários prêmios lá que você pode estar tirando para você, tá? Mas assim, fique atento, acompanhe certinho. Alea, mas demora. Eu sempre costumo dizer que o tempo passa super rápido. Olha só, janeiro, nós já estamos terminando o ano. Então, vale a pena tentar para a gente conquistar os pontos. Ainda que não seja nessas campanhas de dupla premiada, pode ser também nas campanhas comuns. Então, a ideia é que você sempre esteja apostando nos grupos, e assim você vai estar estendendo a mão também para a tua executiva de vendas, né? Que vai, que te apoia ali naquele momento. E é bem isso que eu tinha para falar para vocês. Espero que vocês tenham entendido direitinho que é apenas uma sugestão, né? Mas você pode tirar outros prêmios na plataforma do meu Mundo a Vão, tá? Então, super beijo. Obrigada por ter ficado aqui até agora. Deixa o like nesse vídeo porque é muito importante para nós. O YouTube vai entender que o nosso vídeo é legal, que o nosso vídeo pode estar sendo propagado para outras pessoas. E aí vem mais pessoas para o nosso cantinho. E isso nos motiva a cada dia estar cada vez mais aqui com você, tá? Um super beijo. Tchau!